Se você gosta de bolo com fubá, essa daqui vai ser a receita da sua vida, porque é o bolo mais fácil do mundo, com quatro ingredientes. Bolo de fubá de preguiçoso. Vem comigo que eu vou te ensinar a receita. Comece o processo untando uma forma de 23 centímetros, aquela com buraco no meio, tipo de pudim, e polvilhe fubá. Reserve. Em um bowl, coloque 300 gramas de fubá, duas caixinhas de creme de leite e uma caixa de leite condensado. Misture muito bem até ficar tudo agregado. Acrescente 25 gramas de fermento em pó e mexa bem. Coloque essa mistura na forma já preparada, pré-aqueça o seu forno a 180 graus e asse por aproximadamente 50 minutos. Vale fazer o teste do palito. Bolo assado é uma grande pena que vocês não podem sentir o perfume que está nesse ateliê. Super fácil, lindo e merece aquele like maravilhoso. Não merece? Então vai aqui embaixo, dá esse like, se inscreve no canal, ativa esse bendito desse sininho aqui em cima e fica ligadinho que toda semana tem receita nova. Aproveita e me fala aqui embaixo nos comentários de que cidade você está falando, de que país você está falando e o que achou dessa receita. Quem fizer, marca a gente nas redes sociais, hashtag umbigo no fogão, arroba umbigo no fogão. E agora vou ter que provar essa delícia super fácil de fazer. Faz aí na sua casa e conta pra gente. Tchauzinho e até a próxima!